Vai ver, eu não vi direito Eu tenho muito medo de perder todo o desejo De ter tudo na minha mão Viver as não me vejo Talento vem de berço Buscando meu progresso Uma história pra correr E o coração tá congelado Ou no mínimo ele deve ter parado Juro que eu não sei mais o que eu faço Tive que quebrar meu tempo e história Corrudei mais uma vez Hoje tá fazendo muito fruto Não ser só eu Só de lembrar vida aí Não ser só eu Detalhe tão pequeno e ofensivo Não ser só eu Vai ver, eu não vi direito Eu tenho muito medo de perder todo o desejo De ter tudo na minha mão Viver as não me vejo Talento vem de berço Buscando meu progresso Uma história pra contar E o coração tá congelado Ou no mínimo ele deve ter parado Juro que eu não sei mais o que eu faço Tive que quebrar meu tempo e história Tive que quebrar meu termostato Convidei mais uma vez Hoje tá fazendo muito fruto Não ser só eu Só de lembrar vida aí Não ser só eu Detalhe tão pequeno e ofensivo Não ser só eu Vai ver, eu não vi direito Eu tenho muito medo de perder todo o desejo De ter tudo na minha mão Viver as não me vejo Talento vem de berço Buscando meu progresso Uma história pra contar E o coração tá congelado Ou no mínimo ele deve ter parado Juro que eu não sei mais o que eu faço Tive que quebrar meu termostato Convidei mais uma vez Hoje tá fazendo muito fruto Não ser só eu Só de lembrar vida aí Não ser só eu Detalhe tão pequeno e ofensivo Não ser só eu Queria fazer não lembrar vida aí Não ser só eu